Olá querido líder de sucesso, a graça e a paz, que bom estar aqui com você mais uma vez no nosso super canal de treinamento de liderança e é um prazer poder estar compartilhando sempre com você conteúdo que vai abençoar a sua trajetória como líder, vai abençoar a sua vida vai abençoar aí o seu dia a dia no seu envolvimento na igreja local Olha, eu quero falar com você hoje sobre um tema muito importante eu acredito que nós precisamos de ficar muito atentos quanto a esse tema no que diz respeito a nossa vida e no que diz respeito às pessoas que nós estamos cuidando eu quero falar sobre como se proteger da depressão como se proteger da depressão nos tempos de crise porque é uma grande verdade que em função do coronavírus em função da quarentena que nós estamos hoje precisando obedecer muitas e muitas pessoas elas estão passando por um processo de depressão eu mesmo eu recebi o telefonema de uma pessoa que ela falou pra mim que não está aguentando mais porque ela está com uma série de problemas já vinha com uma série de problemas familiares vinha com uma série de problemas financeiros e depois que aconteceu todo esse problema que veio junto com a pandemia a pessoa entrou em desespero e ela está em um processo de depressão profundo nesse momento então algumas orientações que eu passei pra essa pessoa eu vou passar pra você nesse momento porque você pode aplicar essas orientações na sua própria vida como você pode replicar essas orientações para ajudar outras pessoas tá certo? as orientações que eu vou passar é como você se proteger da depressão nesse período de crise que nós estamos passando bom, a primeira dica pra você é tenha um tempo pela manhã pra conversar com Deus comece o seu dia tirando um tempo pra conversar com Deus eu faço isso todos os dias e uma dica muito importante aqui é pra que no seu tempo com Deus pela manhã você agradeça a Deus pelas coisas boas que Ele tem te dado pense nesse momento que você estiver orando pela manhã ou conversando com Deus em tantas coisas que Deus já fez que Deus tem feito coisas que Deus planejou Deus colocou no seu coração como sonho que Ele vai realizar no futuro e já agradeça por tudo isso olha, quando você tem um sentimento de gratidão no seu coração isso já é já um grande escudo e uma grande proteção contra o sentimento de depressão tá certo? segunda dica aqui muito legal pra você é leia a Bíblia olha se tem um momento que me fortalece é nesse momento pela manhã quando eu estou agradecendo quando eu estou lendo a Bíblia e um livro muito, muito forte impactante que eu acredito que ele protege as nossas emoções ele nos faz proteger o nosso eu interior é o livro dos Salmos sabe? faz uma maratona no livro dos Salmos leia o livro dos Salmos olha muitas vezes pela manhã e você vai ver o quanto que isso daí vai te fazer bem existe uma outra dica no que diz respeito a você se alimentar com a palavra de Deus é que além de ler você também pode ouvir existem vários livros da Bíblia em áudio hoje no Youtube nas plataformas de áudio onde você pode baixar a Bíblia e ali está ouvindo ouvindo o livro dos Salmos nossa, isso daí faz um bem muito grande pra nossa vida tá certo? e a terceira dica que eu vou passar pra você é evite ouvir ou assistir coisas que te desanimam proteja os seus ouvidos proteja os seus olhos proteja os seus pensamentos olha eu quando eu sei que eu estou abalado emocionalmente que eu não estou muito bem nas minhas emoções e olha que eu passo por momentos assim também eu já sei já, eu vou proteger mais ainda eu vou proteger de maneira dobrada aquilo que eu estou vendo aquilo que eu estou ouvindo eu preciso guardar o meu coração e a minha mente daquelas coisas que podem me desanimar isso daí é um escudo também pra você se proteger da depressão nos momentos de crise, nos momentos difíceis da vida outra dica pra você é faça alguma atividade física olha, qualquer coisinha que você faça pra poder agitar o seu corpo pra poder ativar aí o hormônio da serotonina dentro de você isso daí vai te ajudar também com um escudo a proteger a sua própria vida da depressão faz uns porichinelos em casa conta, faz uma espécie de competição com você mesmo tipo, olha, hoje eu fiz 50 amanhã eu tenho que no mínimo fazer 60 e por aí vai caminha 30 minutos faz uma corrida pula cordas algum tipo de movimento é importante você fazer pra que você gere no seu organismo hormônios que vão te proteger da depressão isso aqui também é uma coisa muito importante que faz uma diferença pode ter certeza disso que eu estou passando pra você quinta dica é brinque com um bichinho de estimação caso você tenha se você não tiver um bichinho de estimação você tem que arrumar um jeito de ter aqui em casa durante muito tempo nós não tínhamos cachorro cachorro pra mim dava trabalho sujeira e tal os filhos pedem pra gente ter e o trabalho fica pra gente então eu falava não, não, não depois de uns meses pra cá nós decidimos eu decidi aí que nós iríamos ter um cachorro e olha pensa o quanto que isso daí tem feito bem pra mim e feito bem pra todo mundo aqui em casa porque quando você está meio estressado quando você está meio desanimado sabe o que você faz? você vai lá com o seu bichinho de estimação você fica brincando com ele você fica fazendo carinho você mexe você implica com ele e ele vai te amar do jeito que você é o nome do meu bichinho aqui de estimação é o Duque o Duque é o meu cachorro inclusive eu vou depois postar aliás eu tenho colocado muitas fotos no meu Instagram a respeito das minhas brincadeiras com o Duque das minhas loucuras com o Duque tem sido muito legal e você? você tem um bichinho de estimação? escreve pra mim aqui qual é o bichinho de estimação que você tem qual o nome dele? é um cachorro? é um gato? é um papagaio? é um periquito? é o que que é? é um ratinho? coloca aí qual é o bicho de estimação que você tem e coloca qual o nome dele porque eu quero conhecer tá bom? mas olha pega essa dica aqui porque você brincar com o seu bichinho de estimação isso vai te ajudar demais te proteger muito da depressão te proteger muito dos pensamentos e dos sentimentos que podem ser ruins pra você nesse momento tá certo? então vamos lá uma outra dica aqui muito legal é converse com alguém que vai fazer você se sentir bem olha eu não sei você mas eu tenho algumas pessoas no meu ciclo de relacionamento que a minha conversa com elas flui sabe? eu me sinto bem conversando com algumas pessoas e eu já sei já que quando eu tô ficando meio que pra baixo quando eu tô ficando meio mal é só eu marcar eu posso marcar uma reunião eu tenho feito aqui várias reuniões online eu faço uma videochamada pelo whatsapp ou eu falo no telefone mas existem pessoas que me fazem bem que eu troco conversa com elas bato papo e isso me faz bem você também deve ter alguém dentro do seu ciclo de relacionamento em que quando você conversa com essa pessoa você se sente bem então faça isso e é importante você sempre ter aí mais de uma pessoa pra você conversar porque às vezes uma vai estar ocupada e aí você consegue conversar com outra às vezes uma não pode naquele momento e aí você consegue se relacionar com outra por isso que é muito importante também você ter amigos olha você ter amigos isso aqui faz toda a diferença pra nossa vida tá certo e se você tem um amigo pra você mostrar pra ele que você ama ele que você quer dar algumas dicas pra ele se proteger pega esse vídeo aqui compartilha pelo whatsapp mandando pra ele manda isso pra um amigo pra você mostrar o quanto que você se preocupa com ele e o quanto que você quer que ele esteja do seu lado pra o momento que vocês precisarem vocês baterem um papo trocar conversa e um ajudar o outro beleza pura bom essas dicas eu acredito que elas vão ajudar muito muito a você nesse momento em que nós estamos passando no Brasil e no mundo eu tenho um treinamento onde eu falo sobre liderança e dentro de liderança eu falo sobre lidar com as emoções também não falo exclusivamente sobre depressão mas falo sobre algumas coisas que nos ajudam também a combater a depressão se você quiser saber sobre esse treinamento é só mandar um whatsapp pra gente o contato vai estar aqui embaixo nesse vídeo nós vamos ter o maior prazer de te dar todas as dicas e as informações sobre o treinamento ok Deus abençoe muito você você é um líder de muito sucesso e nós estamos juntos pra poder abençoar esse Brasil Deus abençoe abençoe abençoe